Rostocinho Sabe quem é? O bruto Trio do Koki na cena Maluquinha, tá de sacanagem, né? Chapadona, tá querendo massagem, né? Desce escombo forte que ela quer ficar em transe Solta o beat, ela deprava dançando no brega-fã Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então as sapinhas, bota elas pra quicar Embrazada de maconha na onda ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola menina, começa a sentar Brota, 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 chota, brota, chota Na minha pica, na minha pica, na minha pica Não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola menina, começa a sentar Mais famoso que o índio Sonouris Hahahaha Já vi o copador Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto Vídeo Diago de Paratybe Maroquinha tá de sacanagem né Chapadona tá querendo massagem Desce combo forte que ela quer ficar em transe Solta o beat e ela deprava descendo no Vegafuck Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então é sapinha, bota elas pra quicar Embrazada de maconha na onda Ela quem da Então tu vem pra cá Brota xôta Brota xôta Na minha vida Rebola menina Não pode parar Brota xôta Brota xôta Na minha pica Redbola menina Começa a sentar Brota xôta Brota xôta Na minha pica Não pode parar Brota xôta Na minha pica Rebola menina Começa a sentar DJ Diego, a mídia aceita, meu amor